Por a noite a visitar é tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Eu também não esqueço as vezes que me perdoou Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou A luz do mundo em mim que vale a pena Estar no fim até eu vir a cena Que a nossa história nunca seja, que eu seja o dia E só saudades e lindanças que eu queria Te amar, te amar, te amar, pra mim seria A ti não estar, eu vivo todo dia Poder te ver feliz